E era uma coisa que a gente gostava de ver, não era? Vai o peso! Onde é que estão os pesos? Quem vai trazer o peso é o Mar, mas ele é um grande professor. Vai pôr todo o nosso estúdio a mexer. A correr, vai pôr a orar a curia, mas é o nosso país. Colabor com o provedor. Eles têm que apresentar e divulgar novos programas, nova grelha. Estes últimos dois, três anos que melhorou.